Olá! Hoje eu vim aqui fazer uma coisa que fazia muito tempo que eu não tava trabalhando. Gesso. Nós vamos fazer esse porta-joia de gesso, tá? Faz tempo que a gente não trabalha gesso juntos. Bom, primeira coisa a fazer, deixa eu abaixar aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer é olhar as imperfeições, tá vendo? Tem uma bolha, tem algumas partes em que fica meio irregular. Nós vamos, primeiramente, vir com a listinha, ó. Olha lá, já tiramos a bolha. Vamos passando e tirando as imperfeições do gesso. Essa aqui é uma lixa 320, tá? Da grid. Então, esse é o primeiro detalhe. Tirar as imperfeições do gesso. Depois de fazer isso, pega um pincel, que seja, assim, macio. Cuidado pra não bater a virola do pincel. Vem, ó, e espana pra tirar todo o pozinho, né? O gessinho que possa tá solto. Tá? Tão vendo o pozinho que sai? Porque a gente lixou, né? Beleza. Feito isso, o próximo passo... Deixa eu tirar o pó aqui. Próximo passo é vir com goma laca em color, pra poder selar o gesso, né? O gesso, ele é muito poroso. Então, a gente vem com goma laca em color, pra selar o gesso, pra evitar que ele chupe muito o produto. Então, vamos lá. Deixa eu pegar um potezinho. Bom, vou pegar essa tampinha aqui, e vamos colocar, então, a goma laca em color. A gente usa aí um pincel de cerdas naturais, né? A goma laca em color, o pincel que você usa com ela, depois tem que ser lavado com álcool, tá? Então, vamos ali... Selar. Todo o nosso gesso. Passa bem nos buraquinhos, ó. Nos buraquinhos, tá? Tá? Confere se passou em tudo. E aí, a parte de dentro também tem que ser passado. Mas, aqui na live, nós vamos fazer apenas a parte de fora. Vocês viram que é todo trabalhadinho, né? O coração em volta. Muito lindo. Se quiser passar goma laca indiana, no caso aqui dessa técnica, pode ser. Porque a goma laca indiana, ela escurece o gesso. Mas, nesse caso aqui, não teria problema, tá? Você tem que ver sempre a técnica. Se for uma técnica que exige que fique claro, aí não dá pra passar goma laca indiana. Mas, aqui no nosso, não teria problema algum. Bom, deixa eu devolver aqui o que sobrou, né? Não vamos desperdiçar produto. Deixa o pincel de lado pra ser limpado no álcool. Aqui, gente, o ideal é secar sempre naturalmente, tá? Então, dá um tempo. Deixa o seu gesso secar naturalmente. Eu vou pausar o vídeo. E depois, se estiver seco, a gente retorna. Bom, nosso gesso está seco. Agora, eu vou trabalhar aqui no gesso com folha de cobre, tá? Eu vou mostrar aqui a cor pra vocês. Quando você vai trabalhar com folha de ouro, folha de cobre, elas são muito fininhas. Essas folhas de ouro eu ganhei do meu amigo Gasparito. Essas folhas de cobre e ouro. Olha, ela gruda no dedo da gente, tá vendo? Olha o tom da folha de cobre, que eu vou usar aqui a folha de cobre. Esbrutou já no meu dedo aqui. Então, a gente usa, se fosse folha de ouro, usaria um tom semelhante, né? Um amarelo indiano, amarelo ocre. Olha só, esse tom aqui, a gente vai passar por baixo da folha de cobre. Essa cor aqui é a cor ferrugem da Full Color, tá? Então, nós vamos cobrir toda a nossa peça com a cor ferrugem. Tem que ser a cor mais próxima do tom da folha que a gente vai estar usando, né? No nosso caso aqui, então, é o ferrugem. Vamos cobrir toda a peça. Por que que a gente cobre toda a peça com esse tom? Porque se ficar alguma falha na folha de ouro, vai aparecer o tom que está por baixo. Então, não vai ficar em evidência, tá? Então, se fosse uma folha de prata, a gente passaria um cinza clarinho. Sempre uma cor combinando. Então, se fosse uma folha de prata, a gente vai passar por baixo. Então, se fosse uma folha de prata, a gente vai passar por baixo. Agora, nós vamos deixar secar naturalmente, tá? Então, a gente pausa aí o nosso vídeo. E quando estiver seco, a gente retorna. Se você tiver pressa, você pode, sim, acelerar a secagem. No gesso, não é o ideal, tá? Acelerar a secagem. Porque ele seca por fora, mas fica úmido por dentro. Então, o gesso, o ideal realmente é você aguardar a secagem natural. Mas, nem sempre o ideal é o que a gente consegue fazer, né? A parte de baixo do gesso, a gente costuma colar feltro, camurça, às vezes até mesmo EVA. Pra quê? Pra proteger o gesso, pra ele não ficar riscando o local, né? Sobre o qual ele vai ficar. O criado mudo, enfim, aonde você for colocá-lo. Então, como embaixo a gente vai tá cobrindo, eu pinto com essa cor que a gente tá usando, que é o ferrugem, mas não faço a técnica embaixo. Aqui, eu não vou nem pintar ao vivo, porque senão a gente vai ficar sem apoio, né? Tem que esperar secar pra poder pintar embaixo. Ó, pintado todo em volta. Se quiser passar duas de mãos, pode, mas a folha de ouro, ela tem uma ótima cobertura, então, raramente fica alguma falha. Vamos aguardar aqui a secagem pra gente voltar. Bom, aqui tá sequinho. Se você quiser passar uma segunda de mão pra ficar perfeito, sem problema, tá? Eu não vou passar, porque a folha de ouro aqui tem uma boa cobertura, e eu vou usar o verniz mordente da Full Color, que é de excelente qualidade, tá? Ele parece leitoso, né? Esbranquiçado, mas quando ele seca, ele fica transparente. Uma de mão só do verniz mordente é suficiente. O verniz mordente, ele é a base de água, então, quando você terminar de usar, você vai usar, vai lavar o pincel na água, tá? Ó, ele fica esbranquiçado, mas quando seca, ele fica transparente. Não deixe empossado, tá? Nos cantos aqui, ó, vai tirando onde ficar empossado, vai esparramando. E não deixe nenhuma região sem o mordente, porque se ficar sem o mordente, a folha de ouro não vai grudar. No caso, folha de cobre. A gente normalmente usa folha de ouro, né? A nossa hoje vai ser de cobre. O verniz mordente, ele recebe esse nome porque ele fica grudento, né? A gente fala que ele fica com uma mordência, grudando em tudo. Por isso, o nome mordente. Ó, esparramando bem, pra não ficar empossado. Quando você passa, ele empossa, ó, normal, né? Porque tem relevos, mas aí você vem, ó, e esparrama. Meu marido vai infartar quando vê que eu tava trabalhando com esse material. Porque ele é muito levinho, e aí ele voa pela casa inteira, né? Os pedacinhos pequenos que vão sobrando. Aí você passa aí um mês achando pedaços da folha de ouro, de cobre. Esparrama, onde você vê que tá empossado. E aí E aí E aí Como ele é um verniz, ele deixa a peça com brilho, né? Embora deixe a peça grudento, então ele não é um verniz de finalização, mas ele já traz brilho. Então é muito fácil você ver onde você passou e onde você não passou o verniz mordente. Vamos girando aqui, ver se tá todo com brilho, tirando os encossados. Bom, assim como os outros materiais nós deixamos secando naturalmente, o verniz mordente também nós vamos deixar secando naturalmente. Mas se quiser, fique à vontade pra acelerar a secagem, tá? No caso do mordente já não tem tanto problema de acelerar. Ó, aqui eu não vou passar nessa parte de cima. Aliás, eu acho que eu vou sim, vai ficar bem bonito, né? Tira o excesso. Ó, aqui tem uma falinha, não tem problema, a folha de ouro vai cobrir, desde que você passe bem o mordente nessa região. Olha, eu já pintei lá embaixo com uma única demão, mas lá embaixo eu não vou colar folha de ouro, folha de cobre. Hum, pega por dentro. Hum, pega por dentro. A parte de baixo aqui, eu vou dar uma acelerada na secagem, pra poder virar e pintar o outro lado. E eu não gosto de encostar o dedo onde tá com a folha com o verniz mordente, porque ele fica muito grudento. Pronto, vamos terminar de passar nos outros lados. Minha mão já tá grudenta, sem eu pegar no verniz mordente. Uma esbarradinha. Tudo bem que você vai com água e sabão, sai, né? Ele sai à base d'água. Vê se empossou, tira. E verifica se tá todo brilhoso, tá? Porque aonde não pega o verniz mordente, fatalmente não cola. Belezinha. Belezinha. Vamos voltar aqui o resto do produto. Vou limpar aqui em volta do biquinho, pra não ficar grudento, né? E o escadinho de abrir da próxima vez que eu for usar. Já aproveito, dou uma limpadinha na mão. E aí a gente passa aqui, ó. Pra evitar que lacre, né? Bom, eu vou acelerar a secagem, gente. Vamos acelerar. Aqui já tá quase seco. E aí a gente passa aqui. Aqui já tá quase pedindo. Já tá quase aqui. E aí a gente passa lá. E aí a gente passa aqui. E aí a gente passa aqui. E aí a gente passa aqui. E aí o ai. E aí a gente passa aqui. Aí olha só. Acabei de ver um pedacinho aqui, ó, que tá sem brilho. Vou passar o dedo ali no mordente, ó, e vou colocar. Porque se ele ficar sem brilho, é como eu disse, né? Não vai grudar a folha de cobre. Então, aproveita a hora que estiver secando e verifica se tá todo aqui em brilho. Lembrando que pode passar duas de mão se quiser, mas o verniz mordente da Cool Color, ele é bem forte. Uma de mão é mais do que o suficiente. Quando ele está todo transparente, significa que ele já está seco. Bom, agora uma coisa importante. Folha de ouro, folha de cobre ou mesmo folha de prata, é muito importante que você pegue um talco e passe na sua mão. Por quê? Como ela é muito levinha, ela tende a grudar no seu dedo. Olha, só pra vocês verem aquela hora que eu peguei pra mostrar, ó, já grudou na minha unha. Então, ele tende a grudar, porque a gente tem um pouco de suor na mão, nos dedos, né? Então, sempre passe talco antes de manusear a folha de cobre ou de ouro. Eu vou pegar um pincelzinho mais firmezinho. Vamos lá. Então, eu vou usar a folha de cobre, ó. Como quando você passa o talco, ela já não fica, porque ele grude todo, tá vendo? Não tem um lado certo, você pode colar qualquer lado, ó. Ela encostou, ela já gruda. Aqui, a gente vem dando umas batidinhas, ó, pra garantir que ela assuma bem o relevo da peça. Ó, vamos com batidinhas, pra aparecer o desenho, né? Os contornos. Ó, como ele adere super bem. Esta sobra aqui, ó, você pode ir tirando... E ir usando. Ó, encostou, ela já tá aderindo. E assim nós vamos indo. Ó, o pedacinho que eu tirei aquela hora pra mostrar pra vocês, como que ficou grudado, né? Vamos cobrir aqui uma área grande. Aqui, ó, ele pegou por cima de onde já estava grudado. Então, aqui eu posso tirar e aproveitar esse pedaço num outro local. Onde é liso, ó, você pode passar o pincel normalmente. Mas, onde tem textura, você tem que dar umas batidinhas pra que a folha de ouro entre bem nas texturas. Pra não desmanchar esse desenho lindo que tem, né? Os relevos dessa peça. Então, nós vamos, ó, batendo. E aí, vocês já estão observando que os desenhos estão ficando aqui. Olha só como que tá bem desenhadinho, olha. É que o brilho atrapalha vocês enxergarem, ó. Mas, tá ficando bem desenhadinho o relevo que a gente tem nessa peça. Ó, aqui tem umas partes que eu ainda não coloquei folha de cobre. Então, eu vou pegar essa sobra aqui, ó. E já vou grudando ali, ó. Ó, pegando os pedacinhos e vai juntando. Não tem problema de ficar com emendas, tá? Problema algum. Ainda faltou um bom pedaço. Nós vamos usar as partes maiores, depois a gente retorna pra cobrir aí os espaços menores. Vocês observaram como que ela é levinha, levinha? Por isso que ela marca bem os relevos, porque ela é tão levinha que você bateu, ela já desenha o formato, né, da textura que você tem aí, olha. Ela é muito fácil de trabalhar nesse sentido, ó. Batendo e marcando as texturas. Olha só. Onde ela já está colada, minha mão já está com talco, não tem problema de eu pegar. Vou tirar o excesso aqui. Tá vendo como que ela é facinho de cortar? Vou colocar aqui, ó. Nessa lateral que está sem. Vai rodando aí. Aqui tinha uma ponta sem também. Vamos colar aqui. É importante cobrir totalmente, tá, gente? Não deixa nenhum pedaço sem. Olha aí, ó. Falta só essa pontinha aqui. Vamos pegar mais um pedaço. Agora não precisa do pedaço inteiro. Vamos cortá-lo. Opa! Tá na hora de eu passar de novo o talco na minha mão. Já tá começando a querer grudar. Tá. 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 Antes de mexer com a parte inferior, nós vamos retocar o talco, tá? Ó, sobrou. Deixa eu retocar o talco. Aqui na minha cidade é muito quente. Faça, ó, nos dedos, em cima, nas unhas, pra que ele não grude realmente. Feito isso aqui, ó, grudou já em tudo, agora é bom você pegar um tabuerzinho pra guardar esses farelos que caem, ó, que são as partes que não estão grudadas. Olha só como que vai cair na farelinha. E esse farelo depois pode te ser útil. Então, é bem interessante que você guarde. Não pode trabalhar com o ventilador ligado de jeito nenhum. Aqui sobrou, vai tirando. Aonde ele grudou, não sai. Só vai sair da área que tá sem mordente. Ó. Então, ele sai aqueles excessos, né? Olha que cor linda que é a folha de cobre. Eu só tinha visto por imagens a folha de cobre. Nunca tinha encontrado pra comprar. Só tinha folha de ouro. Aí, Gasparito me mandou essas. Fiquei apaixonada. Olha que show, gente. Olha que espetáculo. Tá vendo? Os relevos estão todinhos certinhos, todos respeitados. Agora, isso aqui que a gente precisa guardar. Eu vou jogar aqui dentro de um potezinho. Pra não perder. Tá vendo? Vai ficar uns pedaços. Não tem jeito, ó. Vou limpar aqui. Que aí, pelo menos, gruda aqui e não esparrama pela casa inteira. Tá álcool na mão, porque o lenço tava umedecido. E vamos aqui pra parte de baixo. Ui, ó. Já passou, já grudou. Tá vendo? Ó lá. Gruda facinho e facinha. Vamos lá. Sobrou um pedaço, eu vou aqui em cima, que ficou um pedacinho sem, ó. Pra cobrir tudo. E aí, vamos lá, ó. Bate na textura. Sobrou, aproveita o pedaço. Desajeitado, eu quero pegar aqui, né? Porque tá tudo grudendo, ó. Alisa. Depois a gente vem tirando o excesso. Vamos pegar mais. É uma delícia, gente, trabalhar com folha de ouro. E o resultado fica maravilhoso. O cuidado mesmo é passar talco. Ou usar aquelas luvas de algodão, sabe? Que aí não tem contato com a sua pele e não vai grudar. Opa. Ó, ali embaixo eu não passei mordente, ele não vai grudar. Só gruda na área que foi passado o verniz mordente. Ó, aqui ficou uma falha, vou tirar esse excesso aqui embaixo e já encosto ali, ó. Ele não fica depois aparecendo as emendas, viu? Pode ficar bem tranquilo quanto a isso. Ó, tem mais um pedaço aqui que tá sem, vamos tirar aqui e vamos colando ali. Aqui você enxerga a emenda, ó. Mas depois que você alisa, você não consegue mais ver a emenda. Vamos dar sequência. A folha de ouro, ela existe de vários tamanhos, tá? Essa que eu tô usando aqui com vocês, ela é pequena. Mas é ótimo porque você não precisa ficar quebrando ela. A grandona, que deve ser juntando quatro dessas, é desagradável porque você vai rasgar, ela acaba grudando nela mesma. Então, você acaba desperdiçando. Essa aqui é perfeita. Oi! Ó, como ela gruda nela mesma, né, ó. Ela é muito fininha. Então, é mais fácil trabalhar com essa menor. Ó, aqui ficou uma falhinha. Já vou tirar o excesso e colocar aqui na falha, ó. Dá batidinhas. Aqui tem uma outra falha. Vou retirar daqui e já vou colocar ali. Tem um pedaço caído aqui, já vamos usar também. Vou passar, gente, que eu tô suando. Vou passar mais um pouco de talco, porque em cima da minha mão já tá molhado. Ó, eu tô realmente suando aqui. E não adianta que você não pode colocar ventilador, né? Se você quiser, você tem que trabalhar no ar-condicionado. E não pode jogar vento em cima de onde você tá trabalhando. Se você respirar fundo, já sopra todas essas folhinhas pra fora. Até respirar tem que ser com calma. É um movimento calculado. Ó, aqui ficou uma parte faltando e aqui também. Vou retirar aqui o excesso. E já posiciono na parte que ficou faltando, ó. Vai sempre observando. Se algum pedaço ficou sem... E vai cobrindo. O pedaço que fica sem, ele vai ficar grudento, tá? Porque você passou o verniz mordente. Ó, alisa. É interessante como a emenda fica perfeita. Eu assisti um vídeo mostrando como que se faz a folha de ouro. Gente, é uma trabalheira que vocês não têm noção. Eu falo folha de ouro que é a mais usada, mas é o mesmo processo pra folha de prata, pra folha de cobre. É um trabalho bem minucioso mesmo, é de artesão mesmo, quem faz a... Quem fabrica, né, essas folhinhas finas. Essas folhas são usadas muito pra restauração de artes sacras. Ó, aqui não tá grudando, porque não pegou de jeito o verniz mordente. Você pode vir, depois que cola a folha de ouro, retocar o local e colar a folha, tá? Não precisa deixar com falha, não. Vamos tirar a sobra, vamos colar aqui em cima, vai cobrindo. Onde você tá vendo falha, cubra. Depois que a gente cobre tudo, aí a gente vai conferindo, né, se tem mais alguma falha e vai colando a folha. Tem uns pedacinho aqui, vamos aproveitar. Opa. Difícil, vocês viram como que voa fácil? Aqui até o tarelinho você pode jogar que ele gruda. Então, nada se perde. Vou precisar de mais um pedacinho. Pequeno agora. Só pra cobrir o pedacinho que ficou com a falha mesmo. Vamos lá. Opa. Ó, bem aqui. Vamos observar se tem mais alguma falha. Aqui tem uma pontinha. Acho que foi só. Bom, vou afastar aqui a folha de cobre. E vamos agora tirar os excessos, né? Alisar bem pra sumirem as emendas. Na parte da textura, a gente tem que dar umas batidinhas pra garantir que fique bem desenhadinha a textura. Isso aqui pode ser feito também com um pedaço de tecido, viu? Pra alisar em cima da folha de ouro. Da folha de cobre. Ó, aqui ficou um pedação, sim. Vamos pegar aqui que tem um pedaço sobrando e vamos colar. O Marco já passou aqui olhando. Porque esse pozinho aqui, gente, é muito fino. Você riu, você respirou, ele voa todinho. Uma coisa importante sobre a folha de ouro, ou mesmo sobre a folha de cobre, é que se você não protegê-la, ela vai oxidando, tá? Principalmente a folha de ouro, ela vai oxidando. Mas a de cobre também acontece a mesma coisa. Então, depois que você passou em toda a sua peça, a folha de cobre, ou a folha de ouro, olha esse farelinho ali dentro, ó. Você tem que vir e protegê-la, tá? Tem que ser protegido com goma laca e incolor. Olha, gente, que peça maravilhosa. Olha só. Bom, vou recolher aqui. E... Olha quanta coisa aqui, ó. Não pode jogar fora, que isso aqui tudo é útil depois. Existem lojas que vendem farelo da folha de ouro, farelo da folha de cobre. Então, não joga a sua fora. Olha lá, quanta coisinha que sobrou e que a gente pode utilizar. Vamos limpar aqui, né? Porque não tem jeito. Ele já tá grudado na mesa. Olha só, gente. Então, é melhor passar um paninho úmido, ó, que aí ele gruda. Beleza. Agora, então, nós vamos passar goma laca incolor. Aquele pincel que eu havia usado, ele tá aqui do lado. Pera aí, gente. Deixa eu recolher daqui. E esse foi o que eu usei agora. Vou usar esse mesmo aqui pra passar goma laca incolor, tá? Vou pegar aquela tampinha. Não pode esquecer desse passo, porque senão vai oxidando e ficando toda escura a sua peça. Então, esse passo aqui é importantíssimo. Quando você passar goma laca, ele vai ficar meio embaçado. Não tem problema, porque depois ele some e volta o brilho da folha de ouro. Não vai achar que estragou a sua peça, não. Passa bem em todos os cantinhos, nas texturas. Porque a folha entrou bem no meio das texturas. Não deixa empossado, tá? Vai fazendo render aí o seu produto. Lembrando que todos os produtos que eu uso, tintas, vernizes, são da minha parceira Full Color. E, gente, eu vou te dizer, melhor verniz mordente que eu já encontrei. Que com uma de mão só, ele gruda bem. Muito, muito bom. Ó, tô passando em todo o contorno. Pra eu não me perder, né? Depois falta essa parte de cima aqui do coração. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó, como que ela vai ficando embaçada, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Tá vendo? Fica meio embaçadinho. Aonde tá com a goma laca. Não se preocupem com isso, é normal. Depois, ela volta o brilho normal. Ó, confere se passou em tudo. Beleza. Vamos passar aqui agora. Vamos começar aqui bem pelo meio, ó. Pra gente não se perder. Aqui em cima também. Onde tem a folha, tem que proteger. E é bom que quando você vai passando a goma laca, você vai alisando mais um pouco. As emendas ficam, assim, imperceptíveis. Se vocês olharem, é o mesmo ao vivo, ó. Não dá pra ver emenda. Aí, na imagem, tá no tom da folha de ouro, mas é uma folha de cobre maravilhosa, viu, gente? Vamos pro outro lado agora. Ela parece um espelho, de tanto que brilha. Pincel no álcool. Feito. Aqui, porque a base de álcool, né, ela exala muito rápido. Tanto faz você secar ou acelerar a secagem. Vamos acelerar, né? Pra dar continuidade ao nosso trabalho. Bom, agora nós vamos fazer um espelho. Nós vamos usar um produto pra envelhecer esse trabalho, que é o betume da judéia. O betume da judéia, da full color, ele é maravilhoso, porque ele já vem diluído, tá? Então, você não precisa se preocupar em estar diluindo o produto. Aqui, se você quiser colocar uma luva pra não sujar a sua mão, né? Betume é betume, né? Esse tá bem sequinho. Deixa eu colocar aqui numa vasilhinha. Nós vamos cobrir toda a peça, ó, com betume. Ele vai escurecer. Só que o betume da judéia, ele não tira o brilho da folha de cobre. Por quê? Porque ele é um produto transparente, né? Ele permite que você enxergue o outro lado. É translúcido. Então, ele, ó, você continua enxergando o brilho por baixo dele. E aí, o que acontece? Onde tem relevos, ele valoriza o seu relevo. Tira os excessos dos cantinhos. Aqui, se você quiser, você pode vir com um paninho e retirar aí o excesso do betume, tá? Eu não vou fazer isso porque pra mim ele está perfeito assim, ó. Eu vou fazer um trabalho aqui por cima depois. Mas, existem técnicas que você vem e tira o excesso do betume, tá? Eu não vou tirar. Veja aí se tá escorrendo. Porque, às vezes, ele pega na textura, né? E começa a escorrer. Olha a diferença dele sem betume e com betume. O betume valoriza demais a cor, gente. Fica maravilhoso. Olha só. Né? O betume valoriza. O pincel que você usa com betume deve ser lavado em solvente, tá? Bom, alguns produtos aqui nós aceleramos a secagem, né? Agora, o betume, eu não recomendo acelerar a secagem. Porque ele é um produto forte e ele pode ficar meio grudento, tá bom? Então, nós vamos aguardar secar naturalmente e voltamos. Então, aqui tá a nossa peça, já secou o betume, né? Só assim já tá lindo, né? Um brilho maravilhoso. Mas, agora, nós vamos aí usar o PVA azul Tiffany pra fazer um detalhe, tá? Ó, desculpa a mesa, é da live de ontem. Ó, encosta, tira o excesso, deixa bem pouquinho a tinta no seu pincel e vem nos relevos, ó. Passando de levinho, com calma, vai pegando mais, ó. Pincel deitado, pra pegar só nos relevos, tá? Aqui também ficaria bonito um verde claro, pra fazer esse efeito. Pincel deitado, ó, gente. Porque a gente quer que pegue apenas nos relevos, tá? Se você usar o pincel em pé, vai pegar em tudo quanto é canto. Não é o nosso objetivo aqui. Olha como que vai dando vida, tá? E aí fica o contraste do azul fosco com o fundo todo colorido. Todo brilhoso, né? Ó. Ó. Não adianta que ele ia vir com muita tinta de cara, vai aos pouquinhos, acrescentando. Pincel deitado. Tira o excesso. Olha o charme que vai dando. Tira o excesso. Olha. Gente, quase nada de tinta, tá? Bem pouquinho. Aí, qualquer coisa, você vem fazendo uma segunda de mão. Melhor do que entrar com muita tinta e sujar embaixo, né? A gente quer só o relevo mesmo. Olha, como dá um destaque, como fica fina a peça. Agora, vamos passar mais uma de mão. Você pode, inclusive, pegar um pincel menor. Deixa eu pegar aqui um menorzinho, tô achando esse aqui muito grande. Vamos ver. Se bem que esse aqui eu tô achando aberto, vamos lá. É, melhor. Quando você vem com a segunda de mão, a cobertura já fica bem mais bonita, tá? Mas, de novo, não adianta entrar de cara com muita tinta. Olha a diferença quando você entra com a segunda de mão aqui, ó. Né? Fica perfeito. É, melhor. Então, vai começar com a pergunta. Aqui um tom turquesa também ficaria muito bonito, um azul turquesa, um verde country, acredito que também fique bonito. Tem esse cor que contraste com o cobre, né? Tem esse cor que contraste com o cobre, né? Acho que dá pra vocês perceberem bem, né? A diferença entre a primeira e a segunda de mão. Na primeira ele começa a colocar uma corzinha, mas não pega direito, porque você não pode entrar com muita tinta. Já na segunda ele dá aí o destaque que a gente quer. Na primeira ele chupa, parece que é tinta, né? Cuidado pra não colocar o seu pincel em pé. Olha, senão fica um luxo. Aqui na parte de baixo, lembrando que eu não pintei dentro, você também pode vir colocando cor, só que aí tem que diminuir um pouco mais o tamanho do pincel, porque aqui embaixo o relevo ele é bem pequenininho, ele não é muito alto. Então, aqui você tem que ir com bastante paciência, ó. Com um jeitinho. Pouquinha tinta e paciência. Se em algum momento você sujar a parte de baixo, vem com um lencinho umedecido e passa, tá protegido já pelo betume e pelo verniz brilhante. Vai dando vida. Também é necessário duas de mãos, pincel deitado. Ó, até com o dedo sai. Aqui foi com bastante tinta, evitem pegar bastante tinta, tá gente? Porque aí ela pode entrar nos vãos e aqui você precisa do contraste do vão cobre com o tom que você tá usando por cima. Pra que o trabalho fique bonito. Não é nada muito demorado. Fora o tempo de secagem, ao todo acho que deve dar uma hora de vídeo que nós gastamos nessa peça. Não sei se chega nisso, não lembro a primeira parte, quanto tempo gastou. Ó. Gente, olha que luxo. Tá? Lógico que falta passar a segunda de mão. Vamos lá. Mas vocês já viram que fica realmente um espetáculo, né? Vamos começar daqui agora. Luxo puro. Opa, ó. Sujou, eu passo o dedinho, ó, que já tira. Ou o lencinho umedecido, ó. O segredo aqui é o pincel com pouca tinta e sendo usado deitado. Se você colocar em pé, fatalmente a tinta vai entrar onde você não deseja que ela entre. Se após colocar essa luz com azul, você quiser passar mais uma de mão de verniz brilhante, fique à vontade, tá? Embora aqui o trabalho seja mais do que protegido, já. Ó, sujei. Aqui tem betume, tem goma laca, tem verniz. Olha só. Gasparito, essa peça de gesso foi em homenagem a você. Você falou que fazia tempo que eu não fazia gesso. Gente, se vocês gostaram, deixem o like, por favor. Compre-se mais do que fazer. Compris Compre-se E aí E aí E aí E Agora